Olá eu sou Eduardo apresentador do canal Saiba Plus hoje o vídeo pessoal é sobre a questão de TVs certo essa aqui é uma TV é Panasonic e ela não é Smart muitas pessoas querem ter conteúdos Smart e porém às vezes né a uma TV Smart hoje as mais baratas estão 1.400 reais né então se você tem uma tela igual essa aqui que eu tenho dois simples passos para você ter a sua própria Smart TV em casa tá então eu vou apertar aqui no menu só para vocês verem ó pessoal é é uma TV simples só com pode ver nos menus dela aí que ela não tem nada de Smart é uma TV normal que só dá para você ver os canais da antena certo então através desse pequeno aparelho conhecido como stick você transforma sua TV numa Smart TV completa certo hoje aí eles vão aí em torno aí de 250 reais um stick então é muito mais barato do que você pagar aí mil e quatrocentos mil e trezentos numa numa Smart TV e muitas vezes isso aqui é muito mais rápido que qualquer Smart TV tá é no caso desse aqui que eu tô falando é um chique me TV tá que eu falo que é pendrive porque ó você vê ele é praticamente aí do mesmo tamanho de um pendrive pendrive certo é por isso que eu chamo ele de pendrive mas na verdade esse aqui é um stick Smart ele vem aqui com esse cabo de força para você colocar na energia esse aqui você vai colocar na alimentação do do stick beleza colocou na alimentação do stick só se colocar lá na tomada aí ele tem esse conector Zinho aqui ó pode ver que já ligou aqui a luzinha ali ele vem com esse conector que é bom você colocar porque esquenta demais né então você coloca esse 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 adaptador para que ela para que ela não esquente tanto tá porque se esquentar demais dá desligamento então beleza você coloca esse tensor e vai colocar ali aqui na entrada HDMI então vocês vão ver que agora ela tá no sistema Android TV muito simples pessoal só conectar lá os cabos e esse sistema é muito melhor do que qualquer sistema de Smart TV pois é o sistema Android TV certo